Ela tem um marido que é incrível, que é o que vocês conhecem, mas por trás desse marido tem uma mulher que é incrivelmente forte, alegre. Finalmente, agora eu tenho o meu canal no YouTube. Eu trouxe ninguém menos e ninguém mais do que ela, toda especial. Minha mãe! Bom, pra começar, eu preciso entender o que eu vi você aqui. Ela veio na minha casa, me colocou microfone, quer fazer alguma coisa e não me explicou ainda exatamente o que é. Mas eu tô aqui pra... Que mãe não faz pra uma filha, né? Então eu tô aqui, porque se não fizer também, ó, o tempo todo na minha orelha. Bom, por que eu escolhi minha mãe? Porque ela é uma mulher muito inspiradora. Uau! Uau, você sabe. E aí eu falei assim, mãe, vamos começar comigo, porque eu acho que ela tem muito pra passar pra todo mundo, assim. Eu acho que tem uma história incrível. E educou um monte de filhas incríveis. É, tem um marido que não é fácil e tem uma vida... Quase um ogro, quase um ogro. Super, mega, ultra, assim, produtiva. E eu acho assim que... O que eu achei mais legal, porque às vezes eu tô no programa e aí vem umas mulheres de 60 anos que eu não acho, velha, desculpa. E fala, ah, a gente não sonha mais com 60 anos. Aí eu fico pensando, assim, nos meus pais. Eles com 60 anos estavam, assim, ó, a coisa acontecendo no auge. Me bate, me bate, quero mais. Minha mãe tá com 70... Não, eu comecei a escrever novela pra televisão com 59. Que 60? 71. Você tá com 71, então. Mas tem gente com 60 anos que vai no programa e fala, não sonho mais. Mas, assim, a gente com 60... E aí eu falo, nossa, os meus pais não são assim. Então, eu acho que minha mãe tem coisas muito boas pra ensinar pra gente. Não, o que eu tenho pra... E elas sabem disso. Eu acho que a idade, a maturidade deixa a gente... Quando a gente aceita a maturidade, aceita envelhecer, eu acho que a maturidade traz muitas coisas boas pra vida da gente. Então, a gente não liga mais pra picuinha, pra coisa pequena e tal. A gente vive muito mais intensamente. Então, eu acho, primeiro que envelhece... Eu quero envelhecer muito, porque só não envelhece quem morre. Então, eu quero viver bastante. E depois, eu acho que nós não podemos perder os nossos sonhos. Nós temos que sempre ter projetos. Qual o segredo da gente viver bem? Eu acho que, primeiro, é aceitar, né? Aceitar de uma maneira legal a idade da gente, as rugas, as coisas da idade próprias mesmo. Porque isso daí não tem jeito. Todo mundo vai envelhecer. Ou então, vai morrer. Então, a gente acha que é melhor... Adoro falar. Então, eu acho melhor... Eu quero ficar bem velhinha, mas bem vivinha e bem ativa. E pra ficar ativa, eu tenho que fazer ginástica todo dia. Quer dizer, às vezes é um remédio. E brincar como eu brincava com as minhas filhas. Ela vai falar, vamos só perguntar. Peraí, peraí, peraí. Porque ela falou assim. Mãe, você vai falar no seu aqui. Você fala assim, assim, assim. Eu nem ouvi, falei assim. Então, vai lá, você pergunta. Você pergunta. Seis horas e meia depois. Então, para, para. Eu vou começar de novo, que você não para de falar. A gente vai começar de novo. Aproveita, se inscreve, curte, comenta, entendeu? Porque tem que falar isso no YouTube. Você. Não, você também. Eu também? É. Ah, para se inscrever, para comentar. É, exatamente. E bons comentários, por favor, né? Bom, seguinte. Eu não estou acostumada a fazer isso. Aí, você era do lar, super presente. Então, a gente tinha a nossa mãe. Todos os nossos amigos queriam vir para cá, porque minha mãe era sempre aquela que fazia piquenique no parquinho. Tinha aula de dança. Pico do Jaraguá. Ia para o Pico do Jaraguá com a gente, para poder escalar. Então, ela foi super presente. Aí, o que aconteceu? A gente foi, cada uma para um lado, casou, foi morar fora. Teve uma época que essa casa ficou sem ninguém. E aí, eu lembro que nessa época eu estava morando fora, eu liguei para minha mãe. E minha mãe, ah, porque agora eu vou escrever novela. Ela estava com 59 anos. E até, aí, a gente, entre nós, irmãs, a gente ficava assim, ah, tá, sabe assim? Nem a gente acreditou na minha mãe, de verdade. A gente ficava assim, ah, isso é uma fase, vai passar. E a gente também não queria muito a minha mãe trabalhando. A gente queria ter ela só para a gente. Elas não quiseram, não apoiaram, não fizeram nada. Como você está trabalhando, agora você não tem tempo para nada, é melhor? Não, a gente gostava de ligar para ela e ela está sempre ali para a gente. E aí, que foi super legal. Quando eu voltei, a minha mãe já estava assim, a novela dando um super... Qual foi a primeira novela? Revelação. É, foi a Revelação, que foi realmente uma revelação. E aí, isso que eu queria entender, como que você, de repente, você ficou mal quando a gente saiu de casa, claro, Ninho Vazio. Mais ou menos. Porque, olha, a minha casa sempre foi muito movimentada. Os amigos todos vinham para cá. Eles desciam do ônibus da escola, já tinha mesa do lanche preparada para todos eles. Tinha e voltava de ônibus da escola. Inclusive, muitas amigas delas começaram a fazer isso nas casas delas. Eu já não ouvi os grandes também. Fazer o que? O que você fazia? Fazer o que eu fazia. Deixar a mesa pronta e trazer os amigos para casa. Eu acho que a gente... Porque a gente tem que fazer da casa da gente uma coisa gostosa, uma coisa boa de chegar, um ambiente agradável. Que todo mundo queira permanecer em casa. Até demais, né? Você pode sair daqui. Então, mas é por quê? Porque o ambiente gostoso, acolhedor e não ficar, sabe, ligando para picuinhas, coisas pequenas, tal. A vida é muito mais do que essas coisas. O dia da gente é muito importante. Eu acho que... E eu dou muito valor para o dia, sabe? Eu acho que é... Se eu tivesse só um dia para viver, seria hoje e pronto. Então, vamos viver. Cadê a minha pergunta? Ah, peraí. Qual é a mesma? Minha? Vou dar um canal da minha mãe. Não, quero saber assim. Então, você não ficou... Você ficou médio triste. A casa já baixei, ficou vazia. Não, foi assim. Saiu uma... Não, eu senti quando saiu. Saiu uma, senti. Saiu outra, eu senti. Saiu a outra, também senti. Aí ficou a Renata. E a Renata ainda fazia o movimento. Eu escutava. Ela estava no andar de cima. O salto dela, quando chegava. E tinha movimento na casa. Eu jantava com a gente. Toda ela vindo. Sabe o que eu lembro? Gente, depois... Eu lembro assim. Quando a Renata casou. Agora, pouco tempo. Quando a Renata casou, que ela saiu em Lua de Mel, meu marido falou assim, quando que ela vai chegar? Eu falei assim, não, mas ela não veio mais para cá. E aí que caiu a ficha que a gente estava sozinha. Só eu e eu. Não, mas vocês ficaram uma época sozinha. A Renata também estava morando fora. Ah, também. Quando ela morou fora. Ah, também. Teve uma época... Foi aí que você começou a novela. Foi, foi quando estava eu, a Rebeca, a Renata morando fora e a Daniela casada. A Renata não tinha voltado? Não, estava comigo lá. Ah, é verdade. Eu quero saber como que você teve, tipo, o insight. Como, entendeu? Como que veio esse aha moment? Tipo, como falam, essa epifania que... Vou fazer novela. Não, tudo isso por causa da minha empolgação, do meu entusiasmo. Às vezes eu faço coisa que depois... Eu falo que onde eu fui amarrar meu burro, né? Então, aconteceu assim. Eu estava em casa, tranquila, sossegada. Elas estavam casadas. A Renata estava lá estudando fora e tal. E aí... Não, é isso não. Contigo que eu trabalhei. Então, corta, corta, corta. É, você vai contar a tua vida inteira. Então, corta, corta. O que eu quero saber? Quero saber assim. Não, não, peraí. Como eu cheguei para o meu marido e falei... Ah, você falou. No café da tarde. Aí eu falei assim, olha, não tem ninguém para escrever novela. Você quer que eu escreva uma novela? Porque eu só escrevi artigos para pequenos, para jornal, para contigo e tal. Ele falou, boa ideia. Eu falei, ótimo. Da onde você tirou que você ia conseguir fazer uma novela? Não sei. Na hora eu falei. Mas então, da onde você... Foi com o coração. Foi do coração mesmo. Porque aí eu vi que ele estava sem... Eu falei, eu queria ajudar de alguma maneira. Eu falei, caramba, ele está sem... Eu queria ajudar a fazer alguma coisa de alguma maneira. E aí saiu. Falei, o que é que eu faço? Ele falou, boa ideia. Você sempre foi boa contadora de histórias. Ele falou, você sempre escreveu muito bem. Porque, às vezes, quando... Ele é melhor para ler do que para escutar. Porque eu falo, ele entra por aqui e sai por aqui. Então, quando eu escrevo, ele presta atenção. Então, quando a gente brigava, qualquer coisa, eu escrevia cartas para ele. E ele amava essas cartas. E até os artigos que eu escrevia, ele lia, não perdia um. E mandava muitos recados também para ele, através dos artigos. E ele amava. Então, ele falou, você escreve muito bem. Eu acho que você pode fazer, sim. Você consegue. Foi isso. Vai lá e procura o diretor geral da teledramaturgia e fala com ele. Todo mundo tem um dom. Ninguém é rico o suficiente que não precise de alguma coisa. Ninguém é rico de alguma ajuda, de alguma coisa. E ninguém é pobre que não tem alguma coisa para dar. Isso eu acredito. Em todos os sentidos. Dá um tempo, dá uma ajuda. Todo mundo tem um talento, tem um dom. Precisa descobrir. Mas todo mundo tem. É só descobrir. E um propósito de vida também. Para que eu estou aqui? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu posso acrescentar na vida dos outros? Qual o legado que eu posso deixar? Isso eu aprendi até com os meus pais, com a minha mãe. Qual o legado de amor, de família, de ficar junto? Então, todo mundo tem isso para dar. Então, é só ter vontade e fazer uma introspecção. Ah, muito fácil para ela falar e fazer sendo esposa do Silvio Santos. É porque quem fala, gente, não tem noção. Porque eu sou muito mais cobrada. Eu colocar a cara para bater, sendo a mulher do Silvio Santos, que sabe tudo, que faz tudo e tal. E eu colocando a cara de bater. Gente, é muito. Tem que precisar de coragem mesmo. E muita fé. Muita fé. E tem esperança que vai conseguir. E não ter medo de enfrentar situações novas. Então, se você tiver uma mulher agora, com seus 60 anos, que já os filhos saíram de casa, ela está... O que você pode falar para ela? O que que... Não, espera aí. Primeiro, eu... E que não é esposa do Silvio Santos. Primeiro lugar, eu acho assim, isso daí foi sempre. Nós precisamos cuidar, primeiro, de nós mesmos. E nos amarmos, nos conhecermos. Porque se nós não nos amarmos, como que a gente vai amar o próximo, amar a família, amar... Então, eu acho... É como no avião, quando você... Eles ensinam lá na hora do... Você é a máscara, gente. Aí, assim, quando caem aquelas máscara, eles ensinam quando a gente vai... Quando pega o avião. Então, a primeira máscara é para você. E a outra máscara é para quem está do lado, para a criança, para o mais velho e tal. Por quê? Porque se você não colocar primeiro a sua máscara, você não vai ficar viva para colocar a máscara do outro. Então, a vida é a mesma coisa. Cuide de você. Tenha um tempo para você. Isso daí eu nunca abri mão. Sabe? Aprenda a se amar, a se curtir. Independente de qualquer coisa. Comentários, palpites, independente da opinião. Sabe? A gente nunca vai agradar a todos. É muito difícil você atingir o nível de expectativa que o outro tem de você. Viva a pausa, minha mãe! E pode comentar, porque eu acho assim, ela tem um marido que é incrível, que é o que vocês conhecem. Mas por trás desse marido tem uma mulher que é incrivelmente forte, alegre, cheia de vida. Né? Uma mãezada. Deus foi muito bom com a gente, né? E aí, o que eu acho? Sempre a gente foi buscar conselhos na minha mãe, né? Porque minha mãe nunca deixou a gente... Quando a gente vem com mimimi para ela... Ah, mãe... Ah, não. Ela sempre tem uma palavra, tipo, levanta e anda. Vai se virar. Não, não tem... E nunca ficou... A gente, quando a gente se sentia meio vítima... Ah, nunca ela deixou a gente curtir essa... Sabe? Essa... Sei lá o que que é. Essa... Tipo, ó... Ó céus, ó vida. Ó, vai, ó vida. Não, é vai, se vira, levanta, anda, faz, acontece. Você pode... Então ela é muito o motor da nossa família. Ela é muito o que... E tiveram várias... Vamos supor, tinha uma época que eu tinha um namorado... Eu tenho fama de ciumenta, mas eu não sou tão ciumenta, tá? Não sou assim ciumenta. E aí eu vinha pra minha mãe, como que você aguentava o papai, tipo, no meio daquelas mulheres todas, né? Na época que a gente começa a crescer e ter consciência disso, eu lembro que eu era mais adolescente na época. Adolescente não, já, sei lá, 19, 20 anos. E aí começou a cair a minha ficha, né? Minha mãe é super... Gente, como pode? Ela dê... Meu pai lá, no meio de um monte de mulher, e ela sempre foi super ela. Sabe aquela mulher que é super ela? E aí... E aí... Eu penso o seguinte. Eu acho que o casal fica junto quando quer, né? O marido, ele ficava junto comigo porque ele queria, ele não tinha nada pra ficar. Ele não precisava de mim pra nada. Nada. Ele podia sair a hora que ele quisesse. Então, se ele tava comigo, é porque ele me amava. E me ama até hoje. Mas eu nunca competi com as... Sempre foi assim a vida dele. Rodeada de mulheres lindas, novas, maravilhosas. Antes, quando era nova, ainda dava até pra competir. Mas chega um ponto que você não vai competir com as mulheres mais novas. Então, você tem que... O importante, você vai perceber isso com a maturidade, que o importante é aquilo que você tem dentro pra dar. Então, esse entusiasmo, essa alegria, esse conforto, aconchego do lar, a gente pode dar. Ele não vai dar a juventude, não vai dar. Mas a gente pode dar coisas muito mais palpáveis, né? Então, tá comigo porque quer. E aí, e todas as anas, olha, larga do pé do meu marido, porque... Ele tá conquistado já. Sai do pé. E é o mais legal que você... Pode ser nova, bonita, né? Você também. Ele já tá conquistado. Pode comentar, curtir, se é vale. É verdade, gente, mas isso tudo é uma vivência. É saber viver, gente. Mas eu vou te falar que sempre ela foi essa... Ela sempre se achou, entendeu? Ah, não, mas eu contigo isso. Ela nunca foi aquela mulher que ficava, tipo, na orelha do marido. Sempre foi cheia de vida, de alegria, de colocar a gente pra cima, colocar o meu pai pra cima. Nunca foi, sabe, aquela, sei lá, a rixózinha, a briguentinha, que ficava pegando no pé de tudo. E cheirando... Então, meu pai sempre tava... Sempre a gente jantava às sete e meia da noite. Ele estava sempre aqui no jantar. A gente tinha que jantar em casa. E minha mãe sempre com essa alegria, com esse entusiasmo. E nunca com o ciumizado. Ele tá mais saídinho hoje, né? Não era assim também. Impossível. Hoje ele soltou a franga. Mas ele não era assim. Ele não era assim. Ele sempre foi um pouco. Não é do meu tipo. Eu lembro que tinha uma jurada que ele dava selinho. Aliás, eu acho que quem inventou esse selinho foi ele. O primeiro que eu ouvi dar selinho, então tinha uma jurada que entrava e dava selinho nele. Ele era saídinho, sim. Eu não sabia que ele estava. Eu acho que eu sou desculpa. Então, o selinho entrava. Daí... Mas ele tava comigo, porque ele queria. E você não ficava com ciúmes? Não. Ou você nem assistia? Não, eu assistia. Claro, eu tinha que assistir. Tanto é que eu sei que dava selinho. É, e ela passou essa. Eu lembro que... Agora, essa coisa que hoje ele se soltou total, isso daí eu tento segurar um pouquinho e falo, calma, porque às vezes é muito demais, né? E eu sempre vi muito amor em vocês. Estão esperando. A gente sempre viu esse amor e esse amor transborda tanto que até hoje, todo mundo casado com o filho vive na cola deles. É sério. Isso não quer dizer que a gente não briga, porque... Não, briga. Do mesmo gente que a gente ama, a gente quer... Hoje não briga, hoje não mais. É, muito pau. A gente já dividiu a casa no mês, você fica aqui, eu fico aqui. Mas hoje não mais. Hoje não mais. Mas quando a gente era adolescente... Não, ele morria de medo que eu desistisse, sei lá, que eu era mais jovem que ele, não sei. Aí um dia eu falei pra ele, não adianta, eu não vou me separar nunca de você. Fica certo disso. Sabe que depois daquela vez ele sossegou um pouco? Depois você falou que você não ia... Não, não vou. De jeito nenhum. Vou viver com você até morrer. Vou te aguentar. Aí ele sossegou. Foi verdade. Depois aí ele sossegou. E você... Eu acho que ele tinha uma certa insegurança, sei lá, de perder aquilo que ele tinha. Eu acho que... Perder o quê? Não sei. Eu acho que ele nunca... Ele nunca teve uma coisa assim... Mesmo a família. Eu acho... Até eu vou falar que é importante. A mesa da família, gente, é muito importante. Vocês fazerem pelo menos umas três ou quatro refeições por semana com toda a família é muito importante. Porque é ali que um se abre pro outro, é ali que a gente se conhece mais, é ali que a gente pode aconselhar mais naquele momento de... Olhar no olho. Olhar no olho de cada um. Então, nós nunca perdemos isso. A importância... A mesa sempre bem arrumadinha, mesmo que seja só eu e ele. A mesa está arrumadinha, está gostosa, como se a gente estivesse num restaurante. Então, é o mesmo cuidado. E qualquer um que visitar aqui em casa vai ter o mesmo cuidado, sabe? A gente se preocupa com as pessoas. Não precisa ser chique, é um vaginho. Não precisa ser chique, nada. Essas coisas são bogeiras. Não, não precisa, nada. Uma florzinha, um vaginho. Um capricho. Um capricho. Porque você vê que é amor. Dá um nozinho diferente no guardanapo. Ou se for guardanapo de papel, abre, faz no copo. Então, sempre tem um jeito. É aquela coisa de buscar o talento e o dom de cada um. Então, sempre tem... Então, faça de cada refeição em volta da mesa um evento especial. Como se você tivesse... Como se fosse realmente um dia especial. Porque cada dia é especial. Você já teve várias lutas no seu casamento? Muitas, muitas. Você já pensou em desistir mesmo com esse amor todo? Com certeza. Imagina, já cheguei a brigar com ele. Ficar até judicialmente. A gente brigou. Foi assim, uma... Como é que é? Uma lavação de roupa suja e tal. Mas eu acho assim, quanto mais a gente luta para depois ficar junto, sabe? Então, ao mesmo tempo que você quer separar aqui, né? Você não quer aquilo. Você quer... Você quer que... Outra coisa que é muito, muito errado. A gente quer que o outro seja o que a gente quer. Quando a gente para de querer mudar o outro e aceitar o outro do jeito que é, a nossa vida melhora tanto, gente. Então, aceite o outro. Aceite o teu marido do jeito que ele é. Ame o seu marido do jeito que ele quer. Ame o seu filho, sua filha, do jeito que eles são. Eles são especiais. Eles são únicos. Então, ame o amor. O amor é importante. E não ficar criticando e querendo ser do jeito da gente. Você tem que levantar, arrumar. Até tentei, né? Ok. Uma vez ela ficou de castigo. Calma. Você acha que eu acho legal? Você não para de falar. Você vai se ver depois. Meu Deus, não. Vocês cortem, pelo amor de Deus. Até esqueci. Eu acho que o maior perdão que eu tive que exercer foi quando você foi se sequestrar. Então a gente pode falar. Aí eu tenho que começar a chorar. Porque é muito difícil você... Eu acho que o maior perdão é o que eu acho que o maior perdão é 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 o maior perd